Alerta! Golpe do aluguel de temporada pode prejudicar as férias. Tradição e devoção. Começa a festa do reinado em ouro preto. E na nossa entrevista de hoje, vamos falar sobre a esclerose lateral amiotrófica. Olá! Verão, férias, é hora de descansar e viajar. Para diminuir custos e garantir liberdade durante o passeio, muitas pessoas optam pela locação de um imóvel por temporada. A procura é grande. Começa em dezembro e vai até o carnaval, de acordo com pesquisa feita pelo PROCON de Minas Gerais. A demanda significativa por esse tipo de hospedagem faz aumentar também o número de golpes. Se você pretende alugar imóveis agora, na segunda quinzena de janeiro, ou durante o feriado de carnaval, fique atento às dicas. Preço baixo, boa localização e comodidade ao resolver tudo pela internet. Essas facilidades podem atrair as pessoas e fazer vítimas no chamado golpe do aluguel por temporada. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Gustavo Garcia. Gustavo, quais as recomendações para quem deseja alugar um imóvel? Inicialmente, o consumidor deve ficar muito atento às ofertas, ou seja, às publicidades que são veiculadas no meio de informação. Caso a propaganda seja veiculada na internet, o consumidor deve ficar muito atento em relação à idoneidade do locador. No caso de pessoa física, o consumidor deve verificar junto ao site de reclamação, junto a pessoas que já alugaram o imóvel, para verificar se realmente as condições do imóvel são as mesas que são veiculadas na internet ou em outra forma de publicidade. E como deve ser feita a negociação? A negociação é um ponto muito importante nessa questão. Inicialmente, o consumidor deve exigir, repito, deve exigir o contrato de aluguel. Ou seja, se não puder tiver uma relação física com o locador, exigir que o contrato seja enviado via internet. E no caso, o dono do imóvel pode exigir o adiantamento do aluguel? Essa é uma prática legal, pode ser exigido sim. Todavia, o consumidor deve verificar que o contrato de aluguel por temporada ele varia entre o prazo de um dia a 90 dias. Passando nesse prazo, já caracteriza o aluguel convencional. O consumidor deve ficar muito atento em relação ao depósito, se o depósito vai ser feito em conta corrente e conta poupança. E, acima de tudo, aguardar o comprovante de depósito. E quais são os tipos de golpes mais comuns, Gustavo? É, podemos chamar que hoje no mercado, que é muito usual, vamos chamar de ex-telionatários. Ou seja, a fraude. São pessoas que praticam esse tipo de golpe, tentando lesar o consumidor. Ou seja, exige uma vantagem manifestamente excessiva para causar um prejuízo alheio. E isso é crime também, no Código Penal, no artigo 171. É uma prática muito comum nos dias de hoje. Gustavo, e como buscar os direitos? O consumidor deve, acima de tudo, guardar todo e qualquer comprovante em relação ao pagamento ou assinatura do contrato. Após essa assinatura do contrato ou comprovante de pagamento, o consumidor deve dirigir-se imediatamente à delegacia de polícia, lavrando-se o BO, ou seja, o boletim de ocorrência. Posteriormente, deve procurar os órgãos de proteção ao crédito ou poder judiciário. No segundo semestre do ano passado, uma campanha chamou a atenção na internet e mobilizou artistas e pessoas comuns de todo o mundo. Foi o desafio do balde de gelo, que arrecadou entre agosto e setembro de 2014 R$ 296 mil só para a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica. Na ocasião, eu entrevistei um médico neurologista que explicou mais sobre a doença. Confira. Ações que mobilizam toda a sociedade. A solidariedade de um jeito descontraído, bem-humorado e gelado. Várias pessoas já postaram seus vídeos levando um balde de água com gelo na cabeça. Entre elas, celebridades de todo mundo. O objetivo da ação é arrecadar dinheiro para pesquisas que buscam a cura da esclerose lateral amiotrófica. A ela, doença que atinge os neurônios e compromete os movimentos do corpo. E para falar mais sobre a doença, eu recebo aqui no estúdio o neurologista Leonardo Brandão. Olá, doutor. Seja bem-vindo ao Plano Aberto. Muito obrigado. Doutor, o que é exatamente a ela? A ela, Vitor, faz parte de um grupo de doenças conhecidas como doença do neurônio motor. Ela é a principal doença desse grupo. Existem outras menos comuns, graves também, como a esclerose lateral primária, a atrofia muscular progressiva, a atrofia espinhal progressiva e a paralisia boobar progressiva. Mas elas são doenças mais raras dentro do grupo. A principal doença é a doença, a esclerose lateral amiotrófica é a principal doença desse grupo, da doença do neurônio motor. Sim, e aí ela atinge o que no corpo? Quais os principais sintomas da doença? Ela é uma doença que, classicamente, costuma-se iniciar em torno da quinta, sétima década de vida, principalmente em homens. Mulheres também podem ser acometidas, mas principalmente em homens. E o que acontece? Na hora que esse neurônio, que é um neurônio motor, a responsabilidade dele, a função dele é de movimentar os músculos, esses neurônios entram num processo de degeneração. No que o neurônio começa a degenerar, ele para de funcionar adequadamente, obviamente, e aí a pessoa pode se queixar de diminuição de força, dificuldade em executar as tarefas, fica mais difícil você... A coordenação motora diminui, não porque você tem alterações em centros que controlam a coordenação, mas é porque a parte motora está prejudicada. Sim, o diagnóstico da doença, ele é difícil, porque ele pode demorar meses ou anos para aparecer, né? O grande problema, realmente, no momento é esse. Muitas das vezes o diagnóstico é postergado em até 12 a 20 meses, em alguns casos. Ou porque a pessoa que não está habilitada a fazer o diagnóstico, não conhece a doença, e como é uma doença que tem uma carga muito pesada, por conta de ser uma doença incurável, que é uma doença incapacitante, muitos médicos têm o receio de passar o diagnóstico para o paciente. Sim, então, como passar esse diagnóstico, então, para o paciente? Muitas vezes é difícil. Muitas vezes é difícil. Porque, na verdade, a gente tem que excluir outras condições que possam mimetizar a esclerose lateral amiotrófica. E quando você exclui outras opções, você tem que conversar de uma maneira séria e direta com o paciente, infelizmente, porque é uma doença que não tem cura. É uma doença com um prognóstico muito ruim, mas ela é uma doença polimórfica. O que eu quero dizer com isso? Não obrigatoriamente todos os pacientes irão evoluir da mesma maneira. Sim, e a doença não tem cura, né? Como o senhor mesmo já disse. Como minimizar? Tem como minimizar o impacto da doença? Sim, o que acontece é o seguinte. Existe uma única medicação aprovada para utilização, a substância se chama Riluzol. E o Riluzol, na verdade, ele posterga, ele tenta frear a evolução da doença, mas ele não cura a doença. Muitas das vezes, o que a gente tem que fazer? Utilizar medicações que vão atuar sobre os sintomas da doença. Então, por exemplo, o paciente tem muita dor muscular por conta da câimbra. A doença é uma doença do neurônio motor, mas o paciente tem dor por conta de câimbra. Por conta da fasciculação, ou seja, o músculo tremendo incomoda muito também. Então, existem medicações que nós podemos utilizar para diminuir a possibilidade dele de câimbra, para diminuir a fasciculação, alguns antidepressivos, tratamentos reabilitativos, então fisioterapia, terapia ocupacional, RPG, são medidas que a gente tenta utilizar para frear a evolução da doença. Ok, doutor. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço. E se você quiser ajudar e fazer a doação, basta acessar o site da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, abrela.org.br, ou ainda o site do Instituto Paulo Gontijo. Anota aí, ipg.org.br. Começou nesta terça-feira, em Ouro Preto, a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia. O evento acontece há sete anos. É uma das manifestações religiosas e culturais mais importantes da cidade. A comemoração lembra o legado deixado por Chico Rei e a devoção aos santos negros. O objetivo é resgatar a tradição dos congados do século XVIII e chamar a atenção para o respeito à diversidade e à matriz africana presente nas raízes brasileiras. O tema deste ano é a fé que canta e dança. A programação conta com a celebração de um trido, que é o conjunto de três dias de celebrações, além de missas, palestras e discussões sobre as diferenças culturais, religiosas, econômicas e estéticas. A festa segue até o dia 11, próximo domingo, e acontece em diversos pontos da cidade. Você pode conferir a programação completa no nosso blog, tvufop.blogspot.com.br Quer rever alguma reportagem especial mostrada aqui no Plano Aberto? É só acessar a nossa página na internet, youtube.com.br A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda por Sônia Ruberti